Ai, que linda. Do que estavam falando? Da República, do que eu faço. Na verdade, nos demos super bem. Eu não confiaria muito na Lana. Relaxa, eu sei me cuidar. Não, sabe o que eu não perguntei, Luan? Como estão as coisas com a Pixie? Te achei meio estranho. Com ela, tudo bem. O problema é que... Recebi uma proposta pra trabalhar em uma companhia de jogos em Silicon Valley. É sério? Sim, ótimo. Ai, isso é incrível. Que bom, parabéns. Que bom. Valeu. É como se me chamassem pra cozinhar o restaurante de Paris. É incrível. É legal, só que eu vou dizer não. Por quê? Por quê? Porque se eu for, é por muito tempo e... Eu não quero perder o que eu tenho com a Pixie. Você me disse que ia mudar, que não ia me enganar mais. Não sei como você vai me convencer. Paula, por favor, deixa eu explicar. Não, não precisa. Já ficou claro. Mãe, mas escuta que ele tem uma explicação, tá? Você também sabia? Por que não me disse nada? Eu que pedi pro Alex não te contar. É, Paula, você tem todo o direito do mundo de estar irritada. Fiz mal em não te contar. E se sabia disso, por que não me contou? Me dava vergonha. Tinha medo de você pensar que eu sou um fracassado. Tá bom. Mas você não devia ter mentido. Nós todos somos uma família, Antônio. Nós temos que pensar em todos. Você tem razão. Perdão. E o que vai fazer agora? Já tô procurando trabalho, não se preocupa. Logo eu vou conseguir. É, tomara que louco. Bom, eu vou tomar um banho. Preciso relaxar um pouco. Ei, tudo bem? O Mariano passou dos limites. Vai pagar por tudo isso. E pensou em alguma coisa? Ainda não. Mas eu garanto que os Urquiza vão se arrepender o resto da vida de terem mexido com a gente. Mãe, você tem que conhecer a Doc. Ela é linda, vai se apaixonar. Já te disse. Ela não sendo que nem o tornado, tá tudo bem. Não, nada a ver. Você comporta super bem. Parece de pelúcia. Não, não é de pelúcia. É um cachorro. Cachorro. Com toda a responsabilidade que isso implica. Ah, já sei. Bom, depois eu trago. Já combinou com o veterinário? Já, já. Eu liguei e fiquei de confirmar o horário mais tarde. Perfeito. E o papai, como tá? Você viu, né? Tudo isso do vídeo tá fazendo muito mal pra ele. E ontem à noite... O que foi? Ele foi ver os Gutierrez. Por quê? Queria te defender. Bom, e também pedir para nos deixar em paz de uma vez por todas. Ai, filha. Eu tô tão preocupada com essa briga absurda. Desculpa, mãe. Eu não queria que passassem por isso. Desculpa. Não, não peça desculpa. Não tem culpa de nada. Desculpa.